Gato Galáctico em Truques com melancia para fazer em casa E hoje pessoal a gente vai fazer Truques incríveis com Melancia! Pois é! Dá pra fazer muita coisa com melancia Dá pra esculpir na melancia Dá pra cortar elas de diversas maneiras Dá pra fazer rostinho na melancia Dá pra fazer um monte de truque pra se divertir Com essa fruta maravilhosa que se chama melancia É mesmo Ronaldo? Eu não sabia! É melancia! A gente vai fazer agora! E pessoal mas antes de começar você já é inscrito aqui no canal Se inscreve aí embaixo, clica no botão Vermelho ali escrito INSCREVA-SE E se você tiver no celular clica no sininho De ativar as notificações pra gente mandar todos os dias Notificação de vídeos novos aqui do Gato Galáctico! Mas agora Vamos começar aqui Essa maravilha! E pessoal o primeiro truque Que a gente tem aqui com melancia é esse aqui Que é muito famoso no Facebook No Youtube e tudo mais Essa aqui pessoal é a guilhotina De melancia Pois é ela tem esse formato aqui ó Porque ela corta a melancia exatamente Nesse formato em 12 partes É uma das coisas mais legais que eu já vi Na minha vida e a gente vai tentar hoje Ai meu Deus Ronaldo você vai me cortar? Sim melancia mas é de boa não se preocupa Não vai doer nada é tranquilo Ah tô vendo hein? Ok mas vamos lá Bom mas pra começar a gente vai ter que tirar um pequeno filete aqui Da melancia pra poder apoiar a guilhotina Então bora fazer isso agora Vai começar a sujeirada Aê! Ah olha que delicia meu Deus do céu cara Só de olhar isso aqui ó já me da fome porque eu amo melancia Acho que vocês já sabem porque eu acho Essa fruta sagrada ela é muito gostosa Ok agora a gente vai botar aqui A guilhotina ai 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 Será que vai funcionar da maneira que a gente ta pensando Rafael me diz? Eu acho que vai mas Será? Nunca vi cara Vamos lá então a gente tem que tentar É com muita força Muita precisão Muita coragem Que a gente vai conseguir cortar essa melancia aqui Vamos tentar pessoal Esse é o primeiro truque em 3 2 O que é isso? Boa! Caraca eu acho que quebrou Meu Deus Força Aê! Ah! Caraca vai! Ah! Meu Deus do céu! Eu não acredito Olha pra isso Funcionou perfeitamente Absolutamente perfeito Olha só quanto pedaço de melancia ta aqui A gente destruiu a melancia em 12 partes Isso foi incrível Virou uma flor Virou uma flor Desabrochou a flor da melancia Foi bonito o jeito que ela abriu E olha só tem até um picolézão aqui de melancia Coisa mais deliciosa Hum Hum Não tem como ser melhor Não tem como ser melhor Olha sinceramente eu acho que foi um tremendo de um sucesso Essa nossa primeira experiência Nosso primeiro truque com a melancia Ah! Deixa eu pegar aqui Hummm Eu vou virar magali agora Hum Cara é perfeito meu Melancia parece um picolé De tão gostoso Porque é geladinho Aguadinho E é sólido E vira liquido na boca É perfeito cara É perfeito O quanto você gosta de melancia Rafael? Eu gosto muito cara E bom que não tem nenhum esforço pra comer Ela só se desmancha assim Nossa E é geladinha É muito boa Pessoal se vocês gostam um tanto de melancia assim como eu Coloca ai nos comentários Hashtag Porque meu deus do céu Hum É bom demais Caraca agora a gente tem melancia pra noite inteira Rafael A gente vai comer um monte isso aqui cara Hummm Vamos jantar melancia É cuidado pra não comer o caroço cara Eu não... por que? Vai crescer uma melancia na tua barriga Oh meu deus Eu adoraria porque eu amo melancia Demais 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 Mas ó pessoal Eu simplesmente tenho muito mais truques de melancia pra mostrar pra vocês agora Então bora Porque tem muito mais coisa pra mostrar Bom pessoal Agora esse segundo aqui eu quero ensinar vocês como fazer um miau esculpido na melancia Eu vou fazer exatamente o que eu falei antes É um miau melancia E vocês sabem que eu já tenho experiência com abóboras Eu acho que a melancia vai ser a mesma coisa Bora lá então fazer um miauzinho aqui ó Se liga só Eu vou desenhar aqui o olho e depois a gente vai cortar Vai ser o olhão O engraçado é que o lápis já tira um pedaço da melancia Então fica mais fácil ainda O olho vai ser assim Vai ter um narizinho assim E uma boquinha Ok pessoal Bora começar a esculpir aqui Vamos ver se vai ficar bonito Ok É isso ai Ainda bem que eu já adquiri aqui esse talento fazendo abóbora Porque eu acho que a melancia vai ser a mesma coisa Bora Ó Já temos a primeira parte Será que sai? Vamos ver Vem cá minha amiga Sai fora Ae Nossa Meu Deus do céu Que bonito Que bonito Uou Olha só Já temos um olho praticamente Só vamos tirar essa camadinha de cima aqui Porque isso aqui vai deixar o olho mais interessante Ae Olha só Olha só Olha só O miauzinho vai ficar muito bom Agora é só repetir a mesma coisa no outro olho Ae 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 Que parte satisfatória Sai Sai Ae Funcionou Incrível 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 Vamos lá gatinho a gente só precisa tirar mais essa casca aqui Sem cair o olho fora Ae Nossa Esse sim vai ficar Olha só cara Tá ficando tão bonito Tá ficando tão incrível Charmoso O nosso miau Agora pessoal Vamos para o focinho do nosso miauzinho Que vai ser aqui Isso Muito bem Muito bem Muito bem E a boca Que vai ser a parte mais difícil eu acho Porque ela tem um formato mais diferentão Sai 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 Ae Olha só Que lindo rostinho Bom pessoal Mas para ser um miau A gente precisa colocar orelhinha nele né E é o que a gente vai fazer agora E pessoal para fazer as orelhinhas vai ficar bem provisório Mas a gente vai colocar palitos aqui Nesses pedaços que a gente tirou do olho Por aqui E agora A gente coloca Aqui Olha só Uma orelha Agora Aqui Ae Ha ha E ai pessoal que que acharam do nosso miau Agora é só colocar mais uns bigodinhos aqui ó E pronto Olha só que amor Fizemos o nosso miauzinho de melancia Quem é que quer comer miau melancia pessoal Hashtag Sou miau melancia Coloca ai porque é muito massa Esse é o nosso miau Que que achou rapael? Muito bonitinho Nota de 1 a 10 10 Você acha mesmo? Você ta querendo me elogiar demais Eu vou dar Não é só porque é miau Eu vou dar 10 porque é miau Se fosse outro bichinho eu ia dar 9 E porque é melancia né Sim Miau melancia Só da pena destruir ele pra comer depois Ah pois é Mas a gente pode deixar ele o máximo possível assim Pra depois comer E pro terceiro truque de hoje pessoal Eu quero tentar fazer uma coisa que eu vi na internet E achei muito mas muito interessante Estão vendo? Isso aqui é É um tubarão feito de melancia E eu to simplesmente louco pra tentar E a gente vai fazer agora Eu não prometo que vai ficar perfeito Mas olha eu sou um artista Então eu acho que no mínimo alguma coisa vai sair aqui Bora ver como é que vai ficar pessoal Então vamos lá Cortar primeiro a base aqui da melancia Hummm Isso Bom agora ela já fica em pé aqui Aqui vai ser a casa do tubarão É como se esse prato fosse o mar Tá agora a parte mais importante aqui É fazer a boca do tubarão E pra isso a gente vai fazer um triângulo gigante Cortado aqui Tô com medo de errar Tô com medo de errar Cortou, cortou Não dá Não podemos errar viu Não faço isso em casa sem supervisão de um adulto Já cortamos aqui a boca do tubarão Vamos tentar tirar Essa parte vai ser difícil Abre a boca tubarão Abre a boca Isso, isso, isso Ahhhh Meu Deus do céu Olha que delícia Essa tá melhor de todas Tá muito docinha Nossa eu queria tá comendo essa agora Mas tem muita coisa ainda pra fazer Bora Bom pessoal essa é a boca do nosso tubarão E o que a gente vai fazer agora É simplesmente tirar um pedaço da casca aqui Pra gente começar a fazer os dentinhos dele Bora Cara eu quero muito que funcione Eu quero muito que funcione Caraca meu, é mó trabalhoso Demora E dói Ai meu braço Tá doendo Parece que eu tô fazendo exercício físico Ah Parece que eu tô na academia Tô ficando forte Tô ficando um fortão Agora é do outro lado aqui ó Uhum Aê Tudo certo Tamo quase Agora vamos começar fazendo os dentinhos pessoal E pra isso a gente vai ter que serrar vários dentinhos assim Pronto, já fez os dentes desse lado aqui Agora falta os dentes do outro Vai ser bem rápido Rafael você sabia que o tubarão tem tipo mais de mil dentes? Mais de mil dentes? É uma coisa assim Quanto tempo ele demora pra escovar todo? Boa piada meu Mas a gente não vai fazer mil aqui gente Vai fazer bem menos Porque mil não vai dar cara Meu Deus do céu Mas eu acho que demoraria um mês ou outro né Pra escovar mil dentes Ele passa o dia inteiro escovando É o que eu faria se eu fosse um tubarão Aê Lindo, 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 lindo Bom pessoal Agora que nós temos Caraca, ele tá babando um monte Olha só Êêêê Agora que a gente já tem a boca dele aberta Vamos colocar aqui a barbatana Que vai ser exatamente o pedaço Que a gente arrancou dele Tem que ser um pedaço menor aqui Então vamos fazer assim ó Ó Será que assim funciona? Aê Vamos prender ele aqui com palitinho Tá quase pronto o nosso tubarão Cara, tá ficando muito legal meu Eu achei que não ia funcionar Desse jeito Mas vai funcionar sim Aêêê Hã Demais Tubarão Olha só Vamos fazer o olho dele E ele vai tá pronto Aqui ó Vai ser aqui o olho E ficou pronto aqui o nosso tubarão de melancia O que que acharam pessoal? Ficou bonitinho né? Até ficou melhor Do que eu tava achando que ia ficar Hum Tô orgulhoso Tô orgulhoso Mas olha Uma coisa que dá pra fazer agora É que a gente tem O miau E o tubarão O que que será que aconteceria hein Rafael? Será que o tubarão ia querer Pegar o miau Tipo assim E daí o miau faz Eu vou pegar você tubarão Miau ganhou do tubarão Putz Tanto trabalho Haha Vamos comer agora Vamos comer tudo E olha só Parece mesmo que é o interior da boca do tubarão cara Maneiro né? Gato Galactico em Truques incríveis com melancia Você não vai acreditar E hoje a gente vai fazer uma coisa muito maneira Que é aqueles truques Hacks Coisas que dá pra fazer com melancia E que você não sabia E que ninguém vai fazer porque Só faz isso quem tem tempo sobrando Assim como eu E a gente vai fazer várias coisas sinistras aqui com as nossas melancias Tenho certeza que vocês vão amar E vamos começar porque a gente não tá aqui pra perder tempo Não é mesmo? E como eu não tô aqui pra perder tempo Eu gostaria de perguntar pra vocês Pessoal Vocês já se inscreveram no canal hoje? Pois é Se você ainda não tá inscrito Clica no botão ali em baixo Se inscrever É muito importante Se inscreve Acompanha Faz maratona dos vídeos Porque a gente tá aqui todos os dias pra vocês É pra vocês assistirem Porque a gente faz vídeos incríveis todos os dias Tô sendo modesto viu Rafael Não queria dizer que nossos vídeos são incríveis Mas eles tão muito bons Eu gosto Eu assisto todos Mas são né Opa Tá dizendo que são São Eu posso falar Boa 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 Mas vamos começar aqui pessoal Com o primeiro truque com melancia Esse é muito fantástico Vocês vão entender do que eu tô falando Pessoal Porque o primeiro truque que a gente vai fazer É colocar uma torneirinha Na Na melancia Pra gente beber O caldo da melancia Como se fosse um suco A gente vai transformar a melancia Como se fosse um galão d'água Rafael Só que é um galão de suco de melancia O que você acha? É incrível né? Mas funciona? Não Vamos ver se funciona E qual melancia a gente escolhe? Não Eu vou deixar a bravinha pra depois E vou pegar aqui Essa Melancia que tá muito feliz Olha só Ai meu Deus Ronaldo me escolheu Ronaldo me escolheu É eu escolhi você Pra colocar uma mangueira Vamos lá Vou colocar no meio da cara da melancia feliz Desculpa viu melancia feliz Espero que você não fique chateada comigo Ok bora dar uma pequena furadinha na nossa amiga melancia Já que a gente já conseguiu fazer o formato perfeito aqui da nossa mangueirinha Agora a gente crava aqui a faquinha E E Serra o narizinho aqui Da melancia Vai virar o nariz dela cara Isso é muito engraçado Olha que maravilha Perfeito 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 Sai fora Olha só o buraquinho no meio Da melancia Que amor Agora Vamos colocar a tromba Vamos colocar o narizinho Tem que serrar mais Tem que serrar mais Hummm Meu Deus Tem que serrar muito mais Bora Agora que a gente tem essa outra marca Isso é muito relaxante cara Cortar uma fruta É uma coisa muito legal O legal é que todo mundo pode fazer isso em casa Hummm Eu amo melancia cara Meu Deus do céu Agora vai dar pra colocar o narizinho na nossa amiga Melancia não é mesmo? Ae Foi Olha Que amiga Melancia ta com o narizinho Que escorre Líquido Mas pessoal teoricamente ainda não é pra funcionar Porque a gente não fez nada lá dentro Mas vamos ver Se acontece alguma coisa Olha só Já ta os primeiros resquícios de suco de melancia Isso aqui vai funcionar perfeitamente cara Vai virar um incrível galão de suco de melancia Formidável essa experiência Ai ai o dia continua maravilhoso Ei amiga Ai meu Deus O que que é isso no seu rosto? Ah Isso aqui é apenas uma torneira Pra que que serve? Eu também não sei Mas obviamente pessoal Pra sair mais suco dessa torneirinha A gente vai ter que abrir a melancia E bater tudo lá dentro Pra deixar o suco da melancia mais solto Pra poder sair pela torneira E é isso que a gente vai fazer agora Vamos ter que fazer uma incisão no cérebro agora Da nossa amiga melancia Me desculpa melancia Não vai doer muito Não se preocupa Aaaaah Vamos lá Vamos lá Vamos lá Fazer aqui um pequeno buraquinho Tranquilinho É Olha que coisa deliciosa meu Deus do céu Quer um pedaço Rafael? Quero Não vai ganhar Bom agora pessoal vem o trabalho mais difícil Porque eu tenho que simplesmente Serrar tudo lá dentro Bater bastante Esmagar bastante a fruta Até virar um grande sucão Pra gente conseguir tirar na torneira Vai ser divertido Bora Vamos melancia Me ajuda Aaaaah É bom demais É bom demais É bom demais Pessoal tá quase Tá quase que eu já tô sentindo quase tudo líquido Já tá muito molinho isso aqui dentro E eu já tô ouvindo o barulho De que é praticamente tudo água Ok Estamos prontos Vamos pegar um copo E vamos servir o nosso suco de melancia Vamos ver se vai funcionar pessoal Todo mundo pronto Vamos ver Em 3 2 Vai Uou Caraca Funcionou Mas não funcionou tão bem assim Aaaaah Olha só Tem bastante aqui também ó Vamos servir assim Uou Caraca É isso ai Sucão de melancia Pra todo mundo Vamos experimentar aqui Porque eu acho que não tem nada mais natural do que isso Isso aqui é direto da melancia cara É literalmente Melancia aqui dentro Vamos lá Em 3 2 Hum Deus existe No gosto da melancia Eu amo melancia Demais Isso tá muito bom cara Rafael Dá um gole por favor Vamos ver se tá boa a tua receita de melancia Tá muito doce meu 10 barra 10 Hum 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 E pensar que isso tudo saiu do nariz dela É verdade É verdade Hum Hum Oi amiga Tudo bem? Eu tô ótima amiga E você? Ai não sei Olha Eu tô meio resfriada Ah Ah Eu Que nojo Isso é puro Puro suco de melancia Agora vamos para a segunda técnica incrível pra comer melancia pessoal O que eu vou fazer agora vai surpreender vocês de uma maneira que vocês nunca foram surpresos antes Pra isso eu tenho que pegar a melancia menor Que é a feliz nesse momento A braquinha maior Olha só como ela é alongada Isso é pura raiva dela Ela tem tanta raiva que ela ficou com a cabeça cheia E o que eu vou fazer é Infelizmente eu vou ter que tirar toda a casca dela Desculpa viu melanciazinha Tudo bem Ronaldo Vamos lá Bom pessoal Essa aqui eu vou dizer pra vocês não fazerem em casa mais porque a gente vai usar uma faca Isso você precisa da supervisão de adulto Então não faça isso Sério Mas vamos lá que tem muito trabalho pra ser feito Ah Que trabalheira vai dar Mas vai ser louco Olha meu Se tem uma coisa que eu nunca fiz É descascar uma melancia É normal descascar laranja né Quando você tá tipo No jardim da sua casa Ou num sítio Daí pega uma laranjinha Descasca e come É normal Agora descascar uma melancia É só em ocasiões especiais Meu braço aqui eu vou ficar forte hoje rapaz Toma essa melancia Ae agora foi Ae 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 Só aí pessoal olha só Temos aqui a nossa melancia cortada Essa foi toda a casca que a gente tirou dela Mas agora pessoal a gente tem que fazer uma coisa muito bizarra Bizarra Lixa Essa melancia pra ela ficar lisinha lisinha e bem bonita E é o que a gente vai fazer agora Olha que satisfação cara Tirar essa partezinha branca aqui E vai ficar tudo vermelhinho tudo bonito cara Melancia é a fruta sagrada Hummm Hummm Olha isso meu deus do céu Hum 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 We love melancia Agora eu to tendo os cuidados meticulosos pra deixar isso aqui ó Hummm No melhor formato possível aqui ó Sensacional Cara Tá lindo isso Mas agora bora pra lixa Sim É uma lixa De verdade Isso aqui vai nos dar o formato que a gente quer pessoal É bizarro Eu sei Mas a gente precisa fazer isso Porque se ela não tiver lisa Ela não vai funcionar O que a gente vai fazer é pegar essa parte da melancia E colocar dentro dessa Sim Uma melancia dentro da outra Tá uma mó áspera a textura aqui da melancia Mas agora tá lisinha 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 E é isso que a gente quer fazer pra ela escorregar dentro dessa outra Dá vontade de acariciar a melancia A melancia é amiga cara E sagrada Tudo certo Tudo certo Já temos a nossa melancia cortada Lixada Tá perfeita Magnífica Calma aí vai ficar perfeita agora ó Pronto Agora vamos fazer a segunda parte dessa experiência Vou deixar aqui Pessoal Agora eu vou pegar a zangadinha E me desculpa zangada eu sei que você tá brava hoje Mas eu vou ter que abrir você ao meio Tudo bem Ah Eu não queria Mas vou deixar você ok Ronaldo Obrigado Vamos lá É É Meu Deus é muita coisa Ah Vai Ah Meu Deus Que moça E agora pessoal Pra segunda parte o que eu vou fazer é tirar toda a parte vermelha Sim E depois colocar essa parte aqui E fechar como se fosse um Kinder Opo Vai ser muito louco A melhor coisa pra fazer isso aqui É fazer por triângulos Como se fosse uma pizza E eu chamo esse corte aqui de Corte Illuminati triangular da pizza E Assim Tudo certo Tudo maravilhoso Agora vamos só tirar essa parte aqui Que vai dar tudo Tudo certo Hum Eu vou até comer um pouco porque eu mereço né Hum Olha eu quando criança não gostava de melancia Eu achava muito aguado Mas se você Que tá olhando esse vídeo Não gosta de melancia Tenta Porque melancia é a melhor coisa do mundo E se você não gosta você é louco Caraca Olha o tamanho disso aqui Parece um bife Um macão de melancia Olha a sujeirada que vai dar Olha a sujeirada que vai dar Sujeirada Sujeirada Meu Deus tá espirrando no meu olho Olha só isso aqui Ah Meu Deus É muita melancia Tira tudo Tira tudo Caraca Só agora que eu percebi Isso aqui Era melancia malzinha Como é que ela tá se sentindo Ah Eu nem sei mais o que tá acontecendo Tadinha dela Ah Tá espirrando Tô tomando um banho de melancia Olha uma ideia boa pra fazer pro próximo vídeo Rafael Chuveiro de melancia já que ele já tá me espirrando toda com isso aqui Tem água suficiente pra me dar um banho aqui dentro Próximo vídeo pode ser Como trocar o carpete da sua casa Boa é verdade Meu Deus Alguém vai me matar hoje né Pessoal Olha A bagunça Que a gente já fez Mas o experimento Tá quase pronto Eu tô louco pra mostrar pra vocês Como vai ficar Essa melancia Dentro Dessas duas cascas aqui E ainda vai ter mais uma surpresa no final Mas enfim Rafael Vamos limpar tudo isso aqui Pra mostrar pro pessoal O resultado da experiência Olha só Agora a gente consegue colocar Uma melancia dentro da outra Daí a gente coloca a tampa aqui E olha Tá pronto Deixa eu arrumar aqui E agora pessoal Vou fazer uma mágica Vocês duvidam eu mudar a cor da melancia 3 2 Vamos conferir então Como sim meu? Tô falando meu? Eu sou mágico? O mago das melancias Ah Caraca Agora eu me sujei todo Essa melancia O suco dela é azul Não é possível Gato galáctico em A história da melancia que explodiu E hoje pessoal E hoje pessoal A gente vai fazer aquele experimento De explodir a melancia Com borrachinha Sim Exatamente isso Temos aqui milhares de borrachas Pra gente envolver a nossa melancia E vamos ver como a pressão elástica é capaz de destruir algo forte Como uma amiga melancia aqui Né? Tadinha da melancia Mas ela é o experimento É pela ciência E nada impede nem de comer ela depois Não Na verdade é exatamente pra isso que eu quero fazer Porque a gente tá sem faca cara Então a gente precisa De alguma maneira Cortar essa melancia A única maneira que a gente tem É com borracha Mas antes de começar tudo isso pessoal Gostaria que todos vocês se inscrevessem no canal Clica no sininho De ativar as notificações também Se você estiver no celular Pra receber todos os dias Os vídeos novos do Gato Galáctico Porque tem vídeo novo Todo dia Vocês sabem É todo Todo santo dia Eu tô aqui com você Sempre Olha Rafael Mas antes de estourar A nossa amiga melancia Eu gostaria de fazer algo Muito peculiar nela Uma carinha Olha só Vem pra cá Vem pra cá Vamos fazer um rostinho Na nossa Melancia Ela tem que tá feliz Porque afinal Ela vai fazer parte De um experimento Muito legal E ela tem até um dentinho Olha que coisa mais linda Pinta 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 Nossa melancia Mas os olhinhos dela Estão pequenos Vamos fazer aqui Olhinho de anime Uaaaa Eu sou uma melancia Como é que não é a coisa mais linda do mundo? Quem é que não quer Adotar essa melancia? O único problema de hoje pessoal É que a gente vai explodir ela Então é capaz que ela fique um pouco triste Mas não tem problema Ela tá aqui pra isso Ela sabe Pessoal apresento a todos vocês A nossa amiga Super Melancia Melancia Oi pessoal Tudo bem? Eu simplesmente vou participar de um experimento aqui no Gato Galáctico hoje É melancia Não sei se você vai gostar desse experimento mas Alguém tem que fazer É pela ciência É pela ciência Mas é o seguinte então pessoal Vamos simplesmente pegar as nossas borrachas e começar o nosso experimento Quantas borrachas será que é necessário colocar na nossa melancia até ela explodir? Isso a gente vai descobrir agora Vamos começar aqui o trabalho manual Vamos lá Meu Deus Tem... Meu Deus Tem como isso? Ah! Vamos lá Essa aqui tá grossa Tá grossa querida Aqui ó Vai ser exatamente no meio pessoal Porque se a gente começar a colocar borracha aqui sempre no meio Ela vai cortar bem no meio onde a gente quer Olha Rafael Vamos ter que colocar de dois em dois Daqui a pouco eu vou pedir sua ajuda Porque eu acho que eu vou demorar bastante aqui Tá difícil né? Uau meu velho É muito grande a melancia A gente já fez um abacaxi aqui no canal pessoal E estourou um abacaxi e foi mó divertido Roda o take Viu? Foi massa Eu acho e espero que a melancia seja ainda mais legal cara Eu acho que vai ser Eu acho que vai ser Pra quem quiser assistir aí o vídeo do abacaxi É só pesquisar Ah! Tô me sujando todo Pesquisa aí o vídeo do abacaxi Porque a gente tá fazendo um monte de explosão aqui no canal É Meu Deus do céu Olha quanta borracha tem Eu ouvi dizer Que a gente vai ter que colocar mais de 500 borrachas aqui hoje Sério? Aham Vai demorar então Vai demorar Mas a gente vai conseguir Não é mesmo? Senhora melancia É assim Ronaldo Mas ainda nem começou a apertar Ah calma Calma que logo logo vai estar tudo certo Rafael Vou precisar da sua ajuda Bora Vamos lá Eu tô fazendo uma por uma cara Eu sei que é melhor colocar mais Mas é difícil de esticar tudo Consegui meter umas 5 agora O problema é que ela anda Não meu Não Que mão é essa cara Não olha aqui Olha aqui Ah tá então Eu tenho que fazer por aqui Sim Tá Opa Aeee É isso aí Tem que ter força Meu e eu acho que vai estourar muito em breve Já cara Vem cá melancia Vem cá Isso Será isso talvez quando a gente estiver abraçando assim Ah daí Daí estourou É tipo um jogo de batata quente Uma hora ela vai explodir Vai estourar muito isso aqui É uma bomba melancia Uma bomba caseira Nuclear essa melancia, meu Melancia atômica Essa é de fato, essa é a verdadeira melancia atômica Cara, é muito fácil, é tão gostoso de fazer isso No abacaxi demorou tanto O abacaxi machuca, esse aqui é lisinho É lisinho, meu É, esse aqui é um ovinho de páscoa que a gente tá embrulhando, meu Eu acho que já tá chegando a hora Será? Chegando a hora dela A gente sabe, pessoal, que um sinal de quando vai explodir É quando começa a pingar, né No caso, que o conteúdo da fruta tá saindo pra fora de alguma maneira Ou seja, tá causando rachadura no negócio Então quando a gente vê que tá começando a pingar suco de melancia no chão É a hora que vai começar a estourar Chegou a contar quantas você tá colocando, rapaz? Não faço ideia Impossível saber, cara Impossível Essa melancia vai ser muito bem devorada, viu Vai virar suco depois Tá sentindo, tô sentindo uma grande tensão no ar Pessoal, já estamos no meio do caminho aqui E olha como tá a nossa tadinha Ela tá tipo Ai meu Deus, tá meio que doendo, viu Não se preocupa, melancia Vai ser muito massa Eu acho, né Quero dizer, vai ser muito massa pra nós Pra você vai ser uma experiência normal de melancia, né Afinal, toda melancia quer ser comida, na verdade Mano, tá muito, 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 tá muita borracha Acho que daqui a pouco, viu Ainda não tô vendo Suco de maçã pin... Maçã? Suco de melancia pingando Mas, cara, eu tô sentindo uma tensão absurda, velho Absurda É como se a tensão que a melancia tá sentindo Tá espalhando no ar Tá tudo meio apertado Tamo sentindo que tem algo prestes a explodir Pior que essa é uma sensação legítima, parando pra pensar A gente sabe que algo vai explodir na sala Porque olha só, ela já tá meio deformada O meio aqui já tá concentrado E a nossa melancia já tá bem apertadinha Coitadinha Nossa, isso vai ser muito louco Vai ser muito louco Eu confesso que eu não sei como eu vou reagir quando isso acontecer, meu Eu tô até meio preocupado em como eu vou reagir Não que eu deveria tá me preocupando com isso Mas é que eu não sei o que vai acontecer Porque eu não sei se vai explodir Eu não sei se vai cortar o meio A gente não sabe o que vai acontecer Mas vai acontecer Em algum momento Muita pressão Quer saber? Chegou a hora, pessoal Chegou a hora de colocar os elásticos superpoderosos Esses aqui, ó Tem uma tensão muito mais alta Olha só eles aqui, ó É bem grosso, parece um espaguete Ah! Vai dar Vou colocar uns 5 de uma vez Ah! Vamos lá! Ah! Uau! Nossa, meu Tá chegando Tá chegando, eu juro Mano, como é que ela aguenta tanto? Como? A cada uma que eu coloco Parece que eu tô colocando uma faísca Na pólvora Porque, meu Deus do céu Dá pra sentir? Dá pra sentir que é daqui a pouco Ah! Eu tô muito assustado Eu acho Que é agora Ah! Meu Deus, velho Eu tô muito intenso, Rafael Caraca, velho Caraca Mora, mora Parece quando Naqueles filmes Tem uma bomba relógio Tem que cortar o fio preto Com o vermelho A gente tá nessa tensão Vai ser agora Vai ser agora Ai, meu Deus do céu Velho Como assim? Caraca, tá acabando já As super borrachas É agora É em breve É em breve Eu tô ouvindo uns estalos ali dentro, cara Mano! Tá estalando dentro Eu acho que é agora Meu, vai muito estourar, cara Já tá fazendo barulho Mano do céu Isso é muito louco Ah! Não vai nunca O que que tá acontecendo? É agora É agora É agora Não é agora Tá resistente essa Essas aqui são as últimas Quatro super borrachas Vamos ter que voltar Para as borrachinhas mais fracas Mas não tem problema Elas também fazem muita pressão Sabe o que eu acho mais engraçado, meu? A gente tá tipo Meu Deus, vai estourar a qualquer momento Mas em algum lugar no mundo Deve existir algum profissional Em estourar melancias com elástico Deve estar pensando Falta só 133 Para finalmente estourar A gente vai descobrir agora Se falta 133 mesmo Ou se falta só essas duas aqui Ou se falta mais todas essas que a gente tem aqui Como é que é possível? Estoura, minha filha! Eu já cortei todos os dedos, velho, fazendo isso Eu acho que não vai dar com essas borrachas, cara Será? Vai acabar as borrachinhas E não vai ter estourado E agora? Agora eu tive uma ideia Bom, pessoal, já acabaram as borrachas Eu já cortei todas as minhas mãos E a melancia não estourou Quantas será que a gente colocou? Mais de 500 borrachinhas E acabou não dando Mas eu sei porque vocês clicaram nesse vídeo Era para ver uma melancia explodindo Então eu tive uma pequena ideia Que eu vou explodir de fato a melancia Pessoal, nunca façam isso em casa, ok? Isso aqui é para profissionais como eu 3, 2, 1 3, 2, 1 Uau! Mano do céu! Essa é a coisa mais louca que eu já vi Olha só o que aconteceu Ele pegou um monte de melancia no meio E ficou um bolinho de elástico Que coisa mais engraçada E olha para onde foi isso aqui, cara Meu Deus do céu Voou a melancia para todos os lados E a melancia está até meio machucada aqui Porque ela simplesmente De tanto que ela perutou durante todo o tempo Ela meio que perdeu a fibra E essa aqui, meu Deus do céu Veio parar longe Veio parar longe Está toda, toda melada A gente acabou fazendo uma pequena lambança Aqui no estúdio Mas é normal Porque o estúdio é para isso Mas agora Temos que comer melancia Porque é isso que eu quero Bora comer um pedaço Eu estou usando uma kunai Porque eu sou shinobi, pessoal Você quer um pouquinho de melancia, Rafael? Quero O cheiro está muito bom Está bom mesmo, cara Vou comer um pedaço para ver se está bom Hum, está perfeito Está com gosto de melancia Que foi pressionada Por uma borracha E depois Levou uma machadada É exatamente o gosto É bem específico, né? Olha só o sucão Que ficou aqui dentro De tanto que a gente pressionou ela Com o nosso elástico Isso é demais, meu Não, tem gosto de vida Mas vamos ver aqui, pessoal A surpresa que a gente vai encontrar No bolo de borracha aqui Que a gente fez Porque eu acho que Pegou um monte Olha aqui Pegou mesmo, cara Pegou mesmo Pegou um monte de melancia aqui Pegou Olha só, tem ca... Opa Está cheio de melancia aqui dentro Ô, louco, bicho Olha só Essa melancia virou um casulo de melancia Demais Vai criar asas e sai voando Vai, vai Vai ficar três dias E vai virar uma borbocinha Melanleta Cara, não consigo Será que tem que fazer isso aqui? Tudo certo Rafael, já falei pra você Que eu sou um shinobi, cara Já Então deixa eu te mostrar O que eu sou capaz de fazer Com uma kunai Não faça isso em casa Agora vai Poxa vida Vai Parei, parei Eu não sou um ninja Caraca, olha só o que está acontecendo aqui O chão vai ficar cheio de melancia Mas é assim que funciona O nosso estúdio é pra fazer bagunça mesmo E pessoal Se vocês gostaram desse vídeo Não esquece de deixar o seu gostei Se inscreve aí no canal Se você ainda não é inscrito E se você estiver no celular Clica no sininho das notificações Pra receber todos os dias Vídeos novos do Gato Galáctico Pessoal, e quem quiser me apoiar de outra maneira Faça parte do clube dos Mios Galácticos É só clicar no botão Seja membro ali embaixo Pra ter conteúdo exclusivo Todo mês Live stream Só pra quem faz parte do clube E quem quiser camisetas e moletons Merchandising no geral Do Gato Galáctico É loja gatogaláctico.com.br Tá todo mundo usando Todo mundo dizendo que é miel Eu vou ficando por aqui Muito obrigado por tudo E até o próximo vídeo Aqui no Gato Galáctico Tchau! Ronaldo Souza Criações O sonho é criar pra sempre